Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Coruja, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre distanciamento social. Você sabe o que é distanciamento social? Por conta do coronavírus, a gente aprendeu que a gente precisa ficar um pouco distante das pessoas e hoje eu vou explicar para vocês o porquê isso é importante. Vocês já jogaram? Esse jogo aqui, o dominó, eu amava jogar dominó com a minha avó e com o dominó eu vou explicar para vocês o porquê o distanciamento social é tão importante. Então faz de conta que as peças do dominó são as pessoas, combinado? Na primeira fileira nós temos as pessoas todas uma pertinho das outras, não respeitando o distanciamento social. Já na segunda fileira nós temos as pessoas respeitando o distanciamento social. Se uma pessoa fica doente, olha só o que acontece. Olha só o que aconteceu, uma pessoa doente deixou todas as outras doentes, porque elas estavam muito perto. Agora na fileira de trás com o distanciamento social, será que isso vai acontecer? Se uma pessoa fica doente, olha só, as outras as pessoas acabam não ficando, porque elas estão numa distância segura. Por isso, é muito importante a gente manter o distanciamento social das pessoas para a gente continuar seguro, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, um beijo e até o próximo vídeo.